Bom dia, Euda Oliveira aqui, mais uma vez aí com vocês, mostrando aí uma novidade, na verdade para alguns. Primeiro, quero lhe apresentar esse cara aqui, o Rodrigo Matheus, sigam ele lá no canal dele. Ele é o criador do robô HyperTrader, um robô completasso aí no mercado, um robô 0800, que ele disponibiliza lá no MQL5, certo? O que acontece, esse robô, ele você pode estar configurando, criando setups, é maravilhoso, você pode criar estratégias nesse robô, certo? E botar o nome do seu setup, esse setup aqui eu boto o nome de Dragon 1.0, certo? Ele também disponibiliza um canal no Discord, no aplicativo Discord, né? E lá tem várias pessoas, vários traders trocando ideias, experiências, criando setups e disponibilizando para a galera. É show de bola mesmo. Nesse setup aqui eu botei lucro máximo diário de R$50,00 para ele. Ele já entrou no mercado, já ganhando R$36,00. Aí, isso aqui é a abertura do mercado, 9, às 9 e 10 da manhã, tá vendo? O mercado, ele abre às 9 horas e fecha às 16 horas. Esse setup, né, ele tá rodando no mini índice, em M5. Tá vendo aqui? Ibovespa mini índice. Então, eu vou estar colocando aqui diariamente resultados, né? Mas como eu falei pra vocês, o mercado fecha às 16 horas, então ele vai ficar rodando aí até ele atingir o lucro dele diário, que é de R$50,00 e perda máxima de R$150,00. Tá certo? E vou estar mostrando aí o resultado dele durante uns 2, 3 meses no máximo, para depois, através do resultado dele, né, numa conta demo, que é uma conta demo, aí sim, eu vou estar colocando em uma conta real. Tá ok, galerinha? E, mais uma vez, não deixem de acompanhar, siga lá o Rodrigo Matheus, certo? Deixa eu colocar aqui no canal dele. O cara... É o cara, aqui o Rodrigo Matheus, tá vendo? E ele dá várias dicas aí, referente à criação de setups. Ele aí é o criador do HyperTrader, como tem alguns aí que vendem, né? Robôzão completo aí, que tem aí mensalidade, anuidade. O Rodrigo, ele disponibilizou aí o robô dele, 0800. Não paga nada, cara. Após você estar querendo aí sua estratégia, né? E fazendo os backtests aí nos sit-setups. Olha que beleza, aqui é o tudo aqui, ó. O que é o Forex, né? O que é custódia? Show de bola, cara. O canal do cara... O cara é brocador. Rodrigo Matheus aí, certo? Eu tô aqui na minha VPS. Ok? Ele já deu entrada aqui. Essa entrada dele, ele já lucrou R$36,00. Na abertura do mercado. Na abertura do mercado. R$36,00. O lucro dele diário é de R$50,00. Perda máxima de R$150,00. Vamos estar acompanhando aí o garotão. Conta demo, né? Da XP, tá vendo? Meta 3D5. Tá ok, gente? Um grande beijinho aí a todos. Sucesso. E sempre, como eu falo, né? A vitória é certa. É ter... É estudar. Se empenhar. É conhecer pessoas que queiram crescer também. Porque, assim... O mercado, como eu sempre falo, né? O mercado é soberano. É agora tem um que ajuda o outro. E vamos que vamos. E aconselho aí. Não deixem de acessar aí o canal... O canal no Discord. Do Rodrigo Matheus. Tá certo, galera? Um grande beijo aí. No coração de todos. E vamos que vamos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.